Eu acho que eu assisto sério e eu durmo, porque dormir é legal. Procuro ficar próximo às pessoas que eu mais gosto e pra tentar esquecer de algum dos problemas. Ocupo minha mente trabalhando. Eu procuro brincar com o meu cachorro, que é o meu melhor amigo. Eu pergunto o que é que a pessoa mais gosta de fazer e mando ela fazer. Eu tento me aproximar pra conversar. Eu tento conversar e ouvi-lo. Eu procuro saber o que ela está sentindo e tento ajudá-lo.